Música Viemos de tantos lugares para rezar, o Salmo 94 que nós cantamos é belíssimo, cantado hoje em todas as igrejas católicas do mundo E parece ter sido escrito justamente para nós que viemos de tantos lugares, tantas capelas para estarmos aqui É um convite ao louvor de Deus O Salmo dizia, vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria Também bendizemos, vinde, vinde todos Jesus é o bom pastor, o Senhor é o pastor que nos conduz Viemos para este encontro com Jesus e com a sua mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora de Caravage Encontrando-nos com Maria, o que podemos receber de mensagem 90 anos da Diocese de Caxias do Sul Nossa Senhora é padroeira da Diocese de Caxias do Sul, Nossa Senhora de Caravage 90 anos da Diocese Em comunhão, participação e missão O que a Diocese de Caxias do Sul precisa de novo e sempre ouvir Como mensagem de Nossa Senhora de Caravage Nós que aqui estamos, a Diocese de Caxias do Sul, nos seus 90 anos O que ouviram de mensagem de Nossa Senhora Aqueles que foram a Caravage Naquele 2 de fevereiro de 1899 O que eles foram pedir, mas o que eles ouviram Como mensagem de Nossa Senhora de Caravage Para saber também a resposta é preciso recordar Quase 600 anos atrás Quando Nossa Senhora apareceu a camponesa Joaneta Quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora Nós vemos a Virgem Maria E junto dela uma mulher Joaneta é o seu nome Que mensagem Nossa Senhora Transmitiu a Joaneta E pediu que Joaneta Comunicasse às outras pessoas O resumo Da mensagem de Nossa Senhora A Joaneta Aos agricultores Em 1899 Em Caravage Que pediam chuva A Diocese de Caxias do Sul Nos seus 90 anos E a nós Hoje A mensagem pode ser resumida Na resposta do Salmo 94 Que é um convite a oração A resposta dizia Não fecheis o vosso coração Ouvi hoje A voz de Deus As pessoas naquele tempo Em Caravage na Itália Estavam com o coração fechado A voz de Deus Pelo menos Pelo menos grande parte das pessoas Estavam com o coração fechado A voz de Deus Estavam muitas delas glorificando a Deus Mas com o coração fechado Como isso é possível O Evangelho nos mostra Jesus que está num lugar sagrado Uma sinagoga Lugar sagrado dos judeus E dentro da sinagoga Estava um homem Possuído por um espírito impuro Um espírito do mal Estava ele talvez Glorificando a Deus E bendizendo o seu santo nome Mas o coração fechado Porque não habitado por Deus E sim pelo diabo A palavra de Jesus Aquele homem Ou ao espírito do mal Que nele estava É muito importante O espírito do mal Disse Eu sei quem tu és Jesus Tu és o santo de Deus O filho de Deus Jesus poderia ter Dialogado com ele Jesus poderia ter Dito sim Verdade Eu sou Concebido pelo espírito santo Nascido da virgem Maria Poderia ter dialogado Com o diabo Ou o espírito do mal Mas Jesus Disse Cala-te Cala-te E sai dele Porque com o diabo Não se dialoga Dizia o Papa Francisco E que convém Que nós Reflitamos Com o diabo Não se dialoga Até porque ele é bem Mais esperto do que nós Com o diabo Não se dialoga Não dá para tentar Encontrar um jeito É preciso Renunciar É preciso dizer Cala-te Nós Poderemos Vencer Ao maligno Tanto mais Ouvirmos A voz De Deus Por isso Não fechar o coração Não fecheis O coração Ouvi hoje A voz De Deus Ouvi hoje A palavra De Deus Ouvi hoje Jesus A palavra De Deus Que se fez carne E que se faz Eucaristia Nossa Senhora Nos acolhe Hoje Para nos dizer Novamente isso Não fecheis O coração Ouvi hoje A voz De Deus Não tenhais Um coração De pedra Ouvi a palavra De Deus Não tenhais Um coração Cheio do mal E que dialoga Com o diabo Mas Cheio de Deus E que fala Com Deus Que busca Intimidade Com Deus Nossa Senhora Falou a Joaneta E fala A nós Ouvi a voz De Jesus E façam Tudo o que Jesus Disser Ali está O antídoto Ou O meio Pelo qual Nós podemos Vencer E estar Com Deus Superando As dificuldades E buscando A alegria Meu irmão Minha irmã Não nos Cansemos De Buscar Ouvir A voz De Deus Ouvir Jesus Na imagem Na imagem De Santo Antônio Nós temos Ele segurando O menino Jesus Ele segurando A palavra Ele segurando Poder se ia dizer Inclusive A voz De Deus Quando Quando Nós nos Encontramos Para Rezar Diante De uma Imagem De um Santo Como Santo Antônio Ou da Virgem Maria Como Nossa Senhora De Caravajo Devemos Estar Com o coração Aberto Para Ouvir A voz De Deus E cheios De Deus Glorificá-lo Com a boca E com o coração Do contrário Se o coração Permanecer Fechado E nós glorificarmos A Deus Só com as palavras Será Mera Emissão De voz Em latim Flatus Votes Mera Emissão De voz Como aquele Homem Do Evangelho Que estava No lugar Sagrado Mas tinha No seu coração O espírito Do mal Que Nossa Senhora Interceda Por nós Em silêncio Rezemos Pedindo esta graça Além das intenções Particulares Peçamos esta graça De nunca Fechar O nosso coração A voz De Deus De perceber Qual é a mensagem De Nossa Senhora A Joaneta E a nós Centésima Vigésima Quarta Romaria Votiva De Caravaggio Na TV Serra Fagopilha Patrocínio Cooperville Tudo em Defensivos Agrícolas E fertilizantes Para a melhoria Do seu Sistema De produção Agricultor O seu sucesso É o nosso Compromisso Cooperville Rua Egídio Zamboni 277 Bairro Vicentina Fone 543268 9373 LNF Latinoamericana Atua nas indústrias De álcool combustível E potável Açúcar Cerveja Sucos E nutrição Animal Através Da Quera Em Farropilha Fone 5422521 3124 Odonto Company Clínica Odontológica Especializada E comprometida Com os melhores Resultados Através De moderna Tecnologia E profissionais Experientes Buscando Sempre O bem-estar E a qualidade De vida De seus pacientes Odonto Company Farropilha Rua Tiradentes 25 Centro Fones 32619606 E 99955 5248 Eletrodiesel Farropilha Oficina Mecânica Conserto De bombas Injetoras Assistência Elétrica Em geral E conserto De ferramentas Elétricas E equipamentos Tramontina RS122 Km 62 Fone 3261 28 92 Bino Automóveis Sempre Realizando Sonhos Há mais de 25 anos No mercado De veículos Rua Independência 1011 Bairro do Parque Conheçam Nosso site www.binoautomoveis.com.br Borsã Seguros Desde 1977 A Borsã Seguros É tradição E referência Em seguros Na Serra Gaúcha Atendendo Também Todo o Território Nacional Atenção Para o Endereço A Borsã Está somente Na rua Coronel Pena de Moraes 202 Sala 10 Sala Inglaterra Em frente Em frente ao Banco Do Brasil Fone 3035 1224 Romaria Votiva 2024 Assista Tudo Aqui pelos canais 26 e 526 da NetClaro Região Cobertura Farroupilha E ainda Pelo Facebook E canal Do Youtube Da TV Serra E também No site www.tvserra.tv Música